Olá Alta, sou Alex, são bem-vindos mais uma vez a um canal de Reacts e estou super entusiasmado porque já começou novamente o This is the Voice, Dom de Portugal. E então temos alguns Reacts para fazer hoje. Isto foi um bocadinho aleatório porque eu não vi e então fui ao canal do YouTube de Voice Portugal da RTP e escolhi aqui alguns, não vou fazer todos porque não tenho tempo para isso, mas se quiserem que eu faça o vosso favorito, tentem, escrevam aí nos comentários em baixo e pode ser que tenham sorte. Vou começar aqui com o Manuel Antunes com Another Love, from another love, another love. Será esta? Vamos ver. Manuel Antunes, mostra-nos aquilo que vales. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Exato, São Rodel. Sónio Tabára já aceitou, já virou. Gosto do vibrato dele, gosto do timbre. Isso faz boas, isso já faz bem. Sora para ai mulher. Aval, mano, o que dizem. Ele tem uma voz estrangula. Aval, mano, o que leva esta organização muito acera, ele quer sempre ganhar. Ele está um bocadinho intenso. Está muito sério, é normal. Que lindo, lindo. Adoro este tremble do vivo. Está mesmo tu. Os quatro viraram. Eu também virava, também virava. Sequer não tão rápido como uma só nem virou, mas virava, sem dúvida. Uh, que voltinho ele deu agora. Está a aquecer. Estou a apoiar. Isto me acontece muitas vezes. Oh, another love, another love, all my tears, bring you slow. E este... É tão bom. Manoel Antunes, mas que timbre de voz é esse? Tão sui generis. Mas que voz tremula. Que vibrato tão bom. Ele faz ali umas voltinhas ali nas palavras. Ele esteve mesmo, mesmo, mesmo bem. Sempre no tom. Não desafinou. Esteve muito bem. Hummm... Gostei, 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 gostei. É uma voz que não é comum. E então, só pelo facto de ser diferente, já é bom. Agora, vamos ver como é que ele se safa nas outras. Já passou, não é? Não faço ideia que mentira ele escolheu, mas já passou. Manuel Antunes, muito parabéns. Gostei muito, 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 muito. E vamos ver o que é que temos mais. A seguir vou fazer mais reactos. Sejam bem desse lado. Muito obrigado por estarem a assistir ao meu vídeo. E, já sabem, sempre que eu não fizer react de um que vocês gostam muito, muito, muito. Escreve-me e mande-as em baixo. E pode ser que eu tenha tempo de o fazer. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, pessoal. Ao sair, partilhar o meu vídeo. Dar aí muitos likes. E... Vê-me se sabem quando, quando, quando. No meu próximo vídeo. Por isso até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.